A festa de aniversário da mulher é lá. Como é que eu... Aí eu começou a mostrar a câmera, né? Ele viu na televisão, todo mundo vai botar o posto. Mãe, mãe! As fotos se mexendo! Quem falou isso? Pô, ele só faz que me vendeu o aipinho, né? É, as fotos... Ele fez um áudio. Eu tava lá na creche, eu apertava e disse assim, ó, o teu aipinho é bom, Deus te tem no WhatsApp. Daí comecei a fazer, né? Eu disse, nossa, olha que eu tô perguntando pro homem ter um aipinho. Aí eu voltei, né? Esse aipinho cozinha bem, né? Daí, nossa, ele fez aqueles áudios do WhatsApp conversando. Ô! Mas, assim, uma vez eu fui lá na Help. Sabe a Help lá? A gente é no rato. Não, daí assim... Ah, isso é minha pizza, né? Por isso? Guria, eu ardei a pizza pra comer o aipinho com carne moída, ó. Só fazer propaganda. Tão bom que é. Mas ele... E daqui a pouco ele repetia outro áudio falando bem do aipinho, não parava mais. Aí, então, eu vou ter prejuízo de sorriso aqui. A gente não imagina se o aipinho fosse ruim, né? Que é propaganda. Não, eu dou os 30%. Não, não. Eu dou 90% que o aipinho... Não, não, não. 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 Aí, daqui a pouco, daí ele falou, falou que eu conheci... Ô! Tu não é irmã do Aurélio? Daí eu disse assim... Ó, me achou. Ó, me achou. Era ele lá? É do... Aí a mulher disse, ó, o que vocês quiserem... Pode comer ou, né? Jogar cana no chão. Era que o rato ficou morado. Tomou coisas iguais. É, doido. A mulher entrou com o prato de pavê. Exato, você pode ficar à vontade. Aí ela... Eu pegava o pepsis vazado. Só a galera. A mulher, o cara lá, saiu com o... Mãe, mãe, as fotos se mexendo. É, é, as fotos se mexendo. E ele filmou eles, as fotos se estão de foto, né? É, o Daniel tava ficando aqui, e toda vez em quando eu ficava, eu tô mexendo a foto e... Mas aí, as fotos se mexendo foi até um pouco... As fotos se mexendo. É história pra ficar. A gente chegou joelho. Verdade, porra. Mãe, porra. Pô, para agora eu não, porra. Ah, não porra. Aê. Vou ver o meu petróleo, só um pouco. A ver é mais fofa. Foi o mais favorável. A gente jogou aí, galera. Pô, Leo, tem que dois. Corneitiano Entra a raiz, entra Sai até o outro carro Vamos abrir a porta da esperança Minha produção não conseguiu falar com ela Ela ficou com vergonha Ficou até na skin e voltou É pra te levar lá no parquinho de novo Vai sem? Só não acende o João que ficou de velho Então é Natal É, o lado de João sabe que nós não descobrimos nada dele ainda Mas nós vamos descobrir Se ele anda segurando ela Muito bom Amém, bravo, Deus 3, 4, 3 Obrigado. 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 Fumaça. Chega, chega. Chega. Chega o dinheiro em cima. Um carrinho de picolé e vai para o guarda. Não está. Não está. Não está. O que é isso? Um carrinho de picolé e vai para o guarda. Que isso não? Fale. 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 Limộ de frequência. Fale. 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 Caruga de cabelo. Fale. 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 Opa! Opa! Olha, Marcos, tem que pegar um pedaço de bola. João fala só, help! Olha! Olha, trabalhei no chão! Ah, não! Falou pra tu banheiro do artístico, que é a camiseta de uma manhã. Não, não. A empresa de distribuição de futebol é a mesma. É o mesmo pedaço, não. Eu não sei o que é na cabine. Eu não sei o que é na cabine. Porque vai do braço, né? Vai dar a cara de chão do muro. É, é, é... Pra 2045 o emprego que mais vai precisar, garçom. 20% do muro. Vem aqui. Olha, pode chegar pra casa. Para! Por quê? Ô, Júnior, quer dizer que não... É... Não recebe. Não recebe. Não recebe. Não recebe o quê? Eu pego um prato grande pra te fazer servir pra ti. É, serve pra mim. Não vai... Não vai... Não vai... Troca de bastão, né? Então serve pra mim. Não serve pra mim. Não faz troca lá. Não, mas o cara... Eu chego 15 minutos antes do cara pra ele ficar com a cidade. Entendeu? Se não puder entrar pra toda a sua loja. Ai, meu... Já não lhe tá que tinha lá... Tá subindo o carro. Um, pega outro. Um, pega outro. Um, pega outro. Um, pega outro. Ué, o senhor? É. Não, mas o senhor não quer trazer pra mim, né? Sim. Ah, agora sim, né? Agora sim. Agora sim. Pai, pai, pai. Pai, 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 pai. Aê, pai. Pai, 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 pai. Esse bolo é muito bom. Oh, meu Deus. Acho que deu ele, entendeu? Ah, esse ficou tudo dele. O seu, filho, qual é? Dá um... Tem morango, não pode... Troca aqui, morango. O que é isso? Uau 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 Uau